Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Feriadão aí de Páscoa, né, gente? Já inicio esse vídeo falando pra vocês, tá bom? Que todos têm um excelente aí feriadão de Páscoa, tá? A gente sabe o significado real da Páscoa, mas é uma semana aí que a gente come, é bastante chocolate, né, gente? Eu amo demais! E ao mesmo tempo, eu gosto, sabe, de sentir esse cheirinho, sabe, de chocolate nos perfumes, eu vou compartilhar aqui com vocês três perfumes que eu tenho na coleção que eu amo, gente, que são perfumes bem docinhos, bem gourmands pra quem é formiguinha, tá bom? E que eu sinto muito o cheirinho de chocolate em evidência, tá? Eu vou compartilhar três. Tem um aqui, ó, esse daqui, tá vendo? É o Fantasy da Britney Spears. Eu poderia até colocar ele aqui nesse vídeo também, porque eu sinto muito o cheirinho de chocolate branco, tá bom? Mas dessa vez, eu deixei ele aqui, ó, quietinho, tá? Porque eu vou compartilhar, gente, esse daqui, ó, o Egeo Choque de Oboticário. Esse daqui eu nem preciso falar muito, né? Já falei várias vezes aqui no canal, sou apaixonada. Gente, que cheirinho de chocolate maravilhoso, sério. É claro que também não tem só nota de chocolate. Eu sinto ele muito cremoso, ele tem frutas vermelhas ao mesmo tempo, tá? É um cheirinho de baunilha, muito maravilhoso. Mas na minha pele, gente, o cheirinho de chocolate é como se fosse um chocolate meio trufado, sabe? Branco aqui. É o que eu sinto em evidência. Na minha pele é o que chama mais atenção. E é um cheiro tão gostosinho, tão maravilhoso, que ele não poderia faltar aqui nesse vídeo, tá? Que é o Egeo Choque de Oboticário, gente. E tem um excelente desempenho na minha pele, tá bom? O próximo que eu vou compartilhar com vocês, esse daqui infelizmente saiu de linha, mas se falando em perfumes, é com notinha de chocolate em evidência, que assim, é uma das minhas paixões, ele não poderia faltar aqui nesse vídeo, gente. Pra quem tem curiosidades, dá uma procuradinha no Mercado Livre, talvez vocês encontrem, tá bom? Esse perfume aqui, que é da Natura, tá? Que é o Crisca Mania, gente. Como eu amo a fragrância desse perfume, sério. Eu sinto muito um chocolate, assim, meio amargo, sabe? Esse daqui, como eu falei pra vocês, eu sinto um cheirinho de chocolate ao leite, como se ele fosse trufado, cremoso, sabe? E esse daqui, eu sinto mais aquele cheirinho de chocolate amargo. Gente, ele é muito gostoso. Ao mesmo tempo, é como se fosse um chocolate com caramelo. Ele é muito delicioso, de verdade. Ele é licoroso. É um cheiro, assim, gente, que dá vontade de você ficar se sentindo a todo momento, né? Tomara que a Natura traga esse perfume novamente, porque é um perfume maravilhoso, sério. E esse mês, a gente tem cupom aí, gente, é no espaço da Ju Paisan. 20% de desconto, sério. Eu até lancei um vídeo aqui no canal hoje mesmo, tá? Que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Vai lá entender as regrinhas, porque vai ter sorteio, tá? É, do espaço da Ju Paisan. O próximo cheirinho de chocolate, gente, que eu sou apaixonada. Faz até um tempinho que eu não utilizo esse perfume. Eu preciso até voltar a usar ele, porque eu amo essa fragrância, sério, gente. E se você gosta de cheirinho de chocolate, precisa conhecer esse perfume aqui, tá? Que é o Nude Autoral da Eudora, gente. Esse frasquinho aqui, bem bonitinho. Quem é mais antigo aqui no canal, já deve ter ouvido eu falar desse perfume, porque, gente, eu sou apaixonada por essa fragrância, sério. Eu sinto muito o cheirinho de chocolate aqui em evidência. Só que, assim, eu não sinto só o cheirinho de chocolate. Na verdade, ele é como se fosse um achocolatado, um leite achocolatado, assim, sabe? Porque ele é cremoso, ele é amendoado ao mesmo tempo, tá? E eu sinto isso, gente, como se fosse um leite com chocolate. Uma coisa assim, tá? Ele tem tanto esse lado docinho do chocolate, esse lado cremoso, e eu sinto ele meio lactônico, meio leitoso ao mesmo tempo, tá? Então, se você gosta desse tipo de perfume, está perdendo tempo, tá? Precisa conhecer esse perfume aqui da Eudora, que é o Nude Autoral. Ele é muito gostoso, gente, de verdade. Não é aquele perfume, assim, tão marcante, diferente dos dois anteriores que eu mostrei pra vocês. Esse daqui, gente, como o nome já fala, Nude Autoral, é isso, tá? Ele não é aquele perfume que vai deixar rastro, não. Mas que quem chega perto de você vai sentir a fragrância ali do seu perfume, tá? É uma fragrância que vale muito a pena, principalmente aí se você é formiguinha, se você gosta de perfumes gourmands, que lembra guloseimas, essas coisas assim, tá? Esse daqui deixa mais rastro, tá bom, gente? É mais marcante. E o Egeo Choque também, eu acho, assim, que ele é um pouquinho mais marcante. Esse daqui é aquele perfume que te envelopa, é aquele perfume que parece que já é o cheirinho da sua pele, tá? E quem se aproxima de você é que vai sentir essa fragrância. Não é aquele perfume de tomar conta, assim, do ambiente, não. Mas ele é muito gostoso, muito delicioso, tá bom, gente? O Nude Autoral. Então, esses são os perfumes que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Como eu falei aí no início do vídeo, que todos tenham um excelente aí feriadão de Páscoa, que seja muito, assim, maravilhoso, tá bom? E deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber quais são os seus perfumes gourmands favoritos com essa notinha aí de chocolate em evidência, gente? Deixa as diquinhas aqui que eu amo saber, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!